Atenção radialistas de todo o Brasil, é hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020. E vamos ao destaque do dia. Um dinheiro extra e que milhões de trabalhadores ainda não foram buscar. Saque complementar do FGTS pode ser feito até o final de março. Luana Karen. Quem tinha até um salário mínimo no fundo, pode pegar a diferença até o dia 31 de março, nas casas lotéricas ou nas agências da Caixa Econômica Federal. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Diretores e gestores de escolas cívico-militares recebem treinamento. Ao todo, o Ministério da Educação investirá 54 milhões de reais no programa em 2020. Atendimento mais próximo para pescadores. Primeiro centro de atendimento do interior já está em funcionamento em Itajaí, Santa Catarina. Graziella Mendonça. O centro de atendimento ao pescador vai dar apoio a pelo menos 6 mil trabalhadores daquela região. Na apresentação, Alessandra Bastos e Naze Brum. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br. Mais de 58 milhões de brasileiros já receberam 27 bilhões do saque imediato do FGTS. Mas tem muito trabalhador que ainda não fez o saque. Principalmente quem tem direito ao saque complementar do fundo. Tem direito a esse complemento os trabalhadores que em julho do ano passado tinham saldo de até um salário mínimo em conta ativa ou inativa do FGTS. Quem ainda pretende fazer o saque tem até o dia 31 de março. Um dinheiro que veio em boa hora. A agente de viagens, Daniele Costa, estava negociando para limpar o nome quando caíram os 500 reais do FGTS na conta dela. Consegui fazer um acordo com o Serasa, limpar meu nome, ajudou a pagar algumas continhas, a fazer umas comprinhas. Então, movimenta a economia de alguma forma. A Caixa Econômica já pagou mais de um bilhão e meio de reais do valor complementar das contas do FGTS. Quase 6 milhões de trabalhadores receberam um recurso extra, 58% dos que têm direito ao valor. Em dezembro, uma medida provisória ampliou o saque das contas individuais do FGTS. Quem tinha até um salário mínimo no fundo quando a MP, que autorizou a retirada de 500 reais, foi publicada, pode pegar a diferença até o dia 31 de março nas casas lotéricas ou nas agências da Caixa Econômica Federal. Edilson Carroge, diretor de fundos de governo da Caixa, explica que o trabalhador que não quiser receber o recurso, não precisa fazer nada. Se ele não quiser receber, basta não efetuar o recebimento de fato que o dinheiro retorna. E se ele não puder, por algum motivo não cumpriu esse prazo, da mesma forma o dinheiro volta diretamente para a conta do fundo de garantia devidamente corrigido. Ao todo, a Caixa pagou quase 27 bilhões de reais do saque imediato do FGTS para cerca de 58 milhões de trabalhadores. Outros 38 milhões ainda não retiraram o dinheiro. Reportagem Luana Karen. Educação no ar. 54 escolas de todo o país já estão em funcionamento no modelo cívico-militar. Neste sistema, a gestão é compartilhada com militares atuando na área administrativa, na disciplina e no desenvolvimento de valores humanos e morais dos alunos. E a parte educacional, de didática e pedagógica continua com os professores e diretores. E os profissionais que atuam em algumas das escolas estão recebendo capacitação esta semana em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. 71 profissionais de todo o país participam nesta semana da segunda rodada de capacitação para as escolas cívico-militares. São 54 policiais e bombeiros militares e 17 coordenadores e diretores pedagógicos que vão atuar como disseminadores de conteúdo. Um deles é o coronel da Reserva da Polícia Militar, Carlos Feitosa, de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. Para ele, o mais importante do curso está sendo aprender a ter um olhar diferenciado para as necessidades dos alunos. Esse contato com um aluno que está inserido em uma comunidade, às vezes, com problemas de segurança sociais e com o que a gente aprendeu aqui, nós vamos ter um olhar diferenciado para esses alunos. Não tratando eles de forma diferente, mas dando a atenção que eles merecem e equilibrando com os ensinamentos específicos da disciplina hierarquia. O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares é uma parceria do Ministério da Educação com o Ministério da Defesa. Cerca de mil militares da Reserva das Forças Armadas, policiais e bombeiros militares vão participar da gestão educacional das instituições. A proposta é implantar 216 escolas em todo o país até 2023. Este ano, 54 escolas de 23 estados e do Distrito Federal participam do projeto piloto. Como explica o Diretor de Políticas para as Escolas Cívico-Militares do Ministério da Educação, Coronel Haroldo Corsino. Esse programa piloto tem o objetivo de consolidar e fortalecer esse modelo nas suas boas práticas e, caso seja necessária uma correção, nós iremos acompanhar ao longo do ano para que, ao final do ano escolar, nós temos possibilidade de verificar o que foi ponto forte, quais são as oportunidades de melhoria desse modelo. A primeira etapa de capacitação dos profissionais ocorreu em dezembro do ano passado e contou com diretores e coordenadores de escolas. Ao todo, o Ministério da Educação investirá R$ 54 milhões no programa em 2020. São R$ 28 milhões para o pagamento dos militares da Reserva das Forças Armadas e R$ 26 milhões para a infraestrutura, material escolar e pequenas reformas nas escolas. Reportagem Raíssa Lopes. Ficar o dia todo na escola, além de estudar em sala de aulas, matérias normais, ter acesso a atividades que tragam maior aprendizado e desenvolvimento para o futuro. Este é o objetivo das escolas em tempo integral. Investir para que mais escolas de ensino médio ofereçam isso aos alunos é uma das prioridades do Ministério da Educação para este ano. Neste ano, o MEC selecionou 412 escolas públicas que poderão gerar mais de 40 mil novas vagas para o programa de ensino médio em tempo integral. Com mais tempo no ambiente escolar, o estudante tem a possibilidade de ampliar os seus conhecimentos com atividades extracurriculares, tirando dúvidas com professores e sendo acompanhado de perto pelos profissionais. No ensino médio de tempo integral, os estudantes são incentivados a participar ativamente das atividades disponibilizadas. Essas ações são fundamentais para o desenvolvimento social dos alunos, como explica o vice-diretor do Centro Educacional 7 de Itaguatinga, no Distrito Federal, Genovaldo Ximenez Aragão. Nossos alunos do programa do ensino médio em tempo integral, eles estão mais preparados para o mercado de trabalho. Nós ofertamos disciplinas do mundo do trabalho, como libras, como empreendedorismo, como escrita criativa, jornal escolar, disciplinar de esportes, direitos humanos, projeto de vida, entre outras. E todas essas oficinas ajudam o aluno a melhorar seu desempenho pessoal, profissional, acadêmico. O vice-diretor também conta que, com esse novo modelo de ensino, os estudantes melhoraram suas notas e o desempenho em sala de aula. O índice de reprovação, de dependência, caiu consideravelmente. O diretor do Centro Educacional 4 de Sobradinho, cidade localizada a 25 quilômetros de Brasília, Wagner de Carvalho, destaca alguns benefícios do ensino médio em tempo integral. Ele veio realmente para fazer com que o aluno se sinta inserido, e não que ele venha apenas ficar a mais na escola, mas que ele venha participar, ele venha ter êxito, ele tenha percepção e vontade de continuar estudando, que ele não desista, que ele não se sinta excluído, que ele não se sinta desmotivado. A função primordial da escola é fazer com que o aluno tenha sucesso e ele seja o protagonista. O ensino médio em tempo integral também tem por objetivo promover maior inclusão, melhores resultados e beneficiar instituições em vulnerabilidade social para reduzir a evasão escolar. Com locução de André de Castro e reportagem de Patrícia Castelo Branco. Mais de 40 milhões de estudantes são beneficiados todos os dias por dois programas do governo, o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, e o PENAT, o Programa Nacional de Apoio ao Transporte. O dinheiro é repassado diretamente do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para que estados e municípios atendam os estudantes. E para evitar que os alunos sejam prejudicados, governos estaduais e municipais que receberam recursos no ano passado devem prestar contas de como usaram o dinheiro. O prazo foi prorrogado por mais dois meses. O prazo foi prorrogado em função de inconsistências no sistema de gestão de prestação de contas. O prazo maior é para evitar que os estudantes que são atendidos pelos dois programas sejam prejudicados. É o que explica a presidente do FNDE, Karine Santos. A ausência da prestação de contas ela acarreta na suspensão dos repassos dos recursos financeiros feitos pelo FNDE. E os estudantes, eles não podem ser prejudicados por conta desse atraso no envio da prestação de contas. Eu queria ainda destacar que essas contas dos estados e municípios elas são analisadas inicialmente pelos conselheiros de controle social que são os responsáveis por também acompanhar a execução tanto do PNAE como do PNAT em cada município e em cada região do Brasil. Só no ano passado para alimentação escolar foram repassados quase 4 bilhões de reais para atendimento de mais de 40 milhões de alunos da educação básica. O programa contribui para a oferta de mais de 10 bilhões de refeições por ano. Já para manutenção do transporte escolar foram repassados mais de 690 milhões beneficiando mais de 4 milhões de alunos. O link para o sistema de prestação de contas está disponível no portal do UFNDE em www.ufnde.gov.br Locução de Saulo Cardoso e reportagem de Luiz de Souza. Quem ainda não se inscreveu no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, pode concorrer a uma vaga até amanhã, sexta-feira. O prazo final que terminaria ontem foi prorrogado. Pelo programa, o estudante pode financiar os estudos em uma faculdade privada. Neste semestre, 70 mil vagas estão disponíveis. As inscrições são feitas pela internet no endereço fies.mec.gov.br O resultado vai ser divulgado no dia 26 de fevereiro. O vice-presidente Hamilton Mourão continua em Roraima, onde acompanha desde ontem o andamento da Operação Acolhida. A operação presta assistência aos imigrantes que deixam a Venezuela por causa da crise no país vizinho. O vice-presidente que comanda o Conselho Nacional da Amazônia Legal esteve hoje no município de Pacaraima, porta de entrada dos venezuelanos que vêm para o Brasil. Ali, ele se reuniu com o prefeito da cidade e ouviu autoridades e representantes locais sobre os impactos do fluxo migratório. Todos os dias, cerca de 250 imigrantes da Venezuela são atendidos pela Operação Acolhida. Em entrevista exclusiva, Hamilton Mourão falou sobre a importância da operação. O Estado brasileiro se mobilizou, criou a Operação Acolhida como forma da gente controlar, ordenar e tratar essa situação de modo que haja um menor comprometimento possível das estruturas não só do município de Pacaraima como do Estado de Roraima, uma vez que são regiões muito afastadas das principais áreas do nosso território. Dentro da minha função com o presidente do Conselho da Amazônia, estou fazendo essa viagem aqui a Roraima para que as autoridades locais exponham as suas necessidades, as suas demandas, de forma que as políticas públicas que os nossos ministérios traçam atendam aqui o que Roraima necessita. O ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro esteve junto com o vice-presidente em Pacaraima. O general de exército Walter Souza Braga Neto é o novo ministro-chefe da Casa Civil. Ele vai assumir no lugar de Onyx Lorenzoni. O general foi o comandante da Intervenção Federal na Segurança do Rio de Janeiro em 2018 e ocupava o cargo de chefe do Estado-Maior do Exército. Já Onyx Lorenzoni vai ser o novo ministro da Cidadania em substituição a Osmar Terra. As mudanças foram informadas pelo presidente Jair Bolsonaro pelas redes sociais. O presidente agradeceu a Osmar Terra pelo trabalho e dedicação ao Brasil e afirmou que esta atuação terá continuidade na Câmara dos Deputados. Ter acesso a serviços mais perto sem necessidade de perder tempo e dinheiro com deslocamentos. Ainda hoje, vamos falar do primeiro centro de atendimento ao pescador do interior que está em funcionamento em Itajaí, Santa Catarina. Caiu de 11 para 6 o número de casos suspeitos de coronavírus no país de acordo com o Ministério da Saúde. Os casos suspeitos estão nas regiões Sul e Sudeste com três investigações em São Paulo, uma no Paraná e duas no Rio Grande do Sul. Até agora, já foram descartados 40 casos em todo o Brasil que permanece sem registro da doença. O secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo, dos Reis, destacou que o país está em uma situação climática favorável neste momento, mas que é preciso redobrar os cuidados quando o inverno chegar. Nós estamos hoje um pouco confortáveis, mesmo que o vírus chegue, a tendência é que ele não tenha uma velocidade de transmissão tão elevada, porque as condições climáticas não são favoráveis. O problema maior não é agora no Carnaval, o problema maior vai ser quando o inverno chegar. O problema da baixa temperatura é que força as pessoas a ficarem em ambientes fechados. E essa concentração de pessoas é que aumenta a contaminação. Há uma tendência maior de circulação. Isso é preocupante. Então, nós não podemos baixar a guarda nesse momento. E os brasileiros e familiares que foram trazidos de Wuhan na China seguem em quarentena na base aérea de Anápolis, em Goiás. Hoje, o diretor-presidente substituto da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres, fez mais uma visita de rotina ao local para conversar com os repatriados e verificar as instalações. Ele disse que é uma área ideal, bem delimitada e segura, com procedimentos alinhados com o que existe de mais moderno no mundo, quanto ao regramento sanitário. E também falou sobre a atuação da Anvisa nas ações de enfrentamento ao coronavírus nos portos, aeroportos e fronteiras do país. A Anvisa, ela é a primeira linha, é a linha avançada da Defesa Sanitária Nacional quando nós analisamos os aviões, as aeronaves que trazem pessoas para o Brasil, os navios ou até mesmo nas fronteiras terrestres. No caso desse vírus, aconteceram ajustes e intensificação de equipes da Anvisa. Então, eu vou citar aqui o exemplo do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. É o aeroporto que recebe a maior quantidade de voos vindo da China. Então, o nosso efetivo de servidores da Anvisa no aeroporto foi reforçado. Então, 24 horas há um time da Anvisa fazendo a primeira linha, a linha de frente. Reforço este, que também se dá no aeroporto do Rio de Janeiro, que é, vamos dizer, em volume de passageiros, em número de pessoas que chegam aqui e vêm logo depois de Guarulhos. E da mesma maneira, vamos procurando alocar recursos humanos e materiais aonde percebemos que é mais necessário. Atendimento mais próximo para milhares de pescadores. O governo federal inaugurou esta semana em Itajaí, Santa Catarina, o primeiro centro de atendimento ao pescador. A unidade vai reunir os serviços que os trabalhadores mais precisam, como emissão de carteirinhas. E a ideia é levar postos como esse a outras regiões pesqueiras do país. dar a entrada na carteirinha profissional, emitir a licença de um barco ou mesmo tirar dúvidas sobre algum documento. Tarefas simples, mas que se tornavam complicadas para os pescadores de Itajaí, em Santa Catarina. É que, para resolver tudo isso, eles tinham que se deslocar até a sede da Secretaria Nacional de Aquicultura e Pesca, na capital, Florianópolis. Para facilitar a vida dos trabalhadores, o governo federal inaugurou esta semana o primeiro centro de atendimento ao pescador e aquicultor que vai reunir todos esses serviços. O que vai ajudar não só os pescadores da cidade, como de regiões próximas. É o que afirma o presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Pesca de Santa Catarina, José Henrique Pereira. Ele tinha que se deslocar 100 quilômetros aproximadamente para ir para sempre para voltar. para fazer qualquer documento. Foi uma conquista não só da cidade de Itajaí, mas praticamente em todos os municípios filiados da Afri, Barra Velha, Pissarras, Penha, Navegantes. E o novo escritório regional em Itajaí deve servir de modelo para a criação de outras unidades no país. O governo federal quer regionalizar esse atendimento que hoje só existe nas capitais. Segundo o secretário nacional de aquicultura e pesca, Jorge Seife Jr., a ideia é criar postos avançados nas principais regiões pesqueiras do Brasil. 100% das demandas terá também nesses escritórios avançados. Licenças de pesca, certificados de exportação, solicitação de registro e a partir daí queremos replicar esse modelo em outros lugares pescosos, lugares que sejam grandes produtores ou de piscicultura ou de aquicultura. O Vale do Itajaí concentra o maior polo pesqueiro do país. O Centro de Atendimento ao Pescador foi construído em parceria com o município e vai dar apoio a pelo menos 6 mil trabalhadores daquela região. Reportagem Graziella Mendonça. A boa safra de milho em 2019 aumentou a movimentação do grão nos portos brasileiros em 58%. De acordo com a ANTAC, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, as exportações de milho no ano passado aumentaram em 75%. Segundo o diretor geral da ANTAC, Mário Povia, os portos brasileiros estão preparados para o aumento da demanda com a expectativa de crescimento da economia brasileira. Segundo ele, além das privatizações no setor, várias medidas adotadas resultam em uma maior capacidade de movimentação com mais rapidez. De todo o esforço logístico que vem sendo feito, melhoria de gestão de docas, mais eficiência de dragagem, há todo um esforço de desburocratização que tem contribuído muito na eficiência portuária. Eu chamo a atenção aqui do porto sem papel, do portal único do comércio exterior, desembaraço de cargas em águas, a Receita Federal tem feito um trabalho muito bom, o Brasil está pronto para crescer, o setor aquaviário está pronto para receber esse incremento de demanda. No ano passado, os portos brasileiros movimentaram 1 bilhão e 100 milhões de toneladas. Esse número representa uma redução de 1,6% em relação ao ano anterior. O Brasil está com a taxa básica de juros mais baixa da sua história, 4,25%. Pois é, Alessandra, e o que isso traz de impacto para a vida dos brasileiros? Nazibrum, é que com juros mais baixos, mais baratos, a tendência é de aumento de investimentos e geração de empregos. Saiba como isso funciona na reportagem de Luana Karen. Um desconto e tanto. Assim que soube que as taxas de juros estavam caindo no país, o servidor público Jacob Barreto correu para renegociar o empréstimo consignado que tem. Conseguiu com que a parcela diminuísse 300 reais, uma economia de mais de 23 mil reais no valor final do contrato. A facilidade de fazer a portabilidade com a possibilidade de redução de juros dada a baixa data Selic, então isso me permitiu fazer a negociação, que foi muito favorável no meu caso. A redução de juros que beneficiou o Jacob foi uma das consequências da queda da taxa Selic. Considerada a taxa básica de juros da economia, com influência em todas as operações de crédito no país, a Selic é definida pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, em reuniões que acontecem a cada 45 dias. Trocando em miúdos, a Selic é a média de juros que o governo paga quando pega o empréstimo no banco. Quando a Selic está alta, os bancos preferem emprestar para o governo porque ganham mais. Mas quando diminui, a quantidade de dinheiro disponível para emprestar ao consumidor aumenta, o que acaba deixando o crédito mais barato. Além disso, com a Selic baixa, mais projetos de investimento se tornam viáveis, favorecendo a geração de emprego e renda. como explica o economista e professor Frederico Gomes. Os empresários quando vão tomar suas decisões de investimento olham para essa taxa. E se essa taxa está muito baixa, muito provavelmente mais projetos de investimento vão se tornar viáveis. Isso significa mais emprego, mais renda. Ao definir a taxa Selic, os integrantes do Copom costumam levar em conta a inflação no país. Isso porque ofertar dinheiro com taxa mais alta ou mais baixa é um estímulo para que as pessoas gastem mais ou menos. E esse movimento impacta diretamente na inflação. Na primeira reunião de 2020, o Copom baixou pela quinta vez consecutiva a Selic, de 4,5% para 4,25% ao ano, o menor patamar da história. Reportagem Luana Karen. Empresas estrangeiras terão mais facilidade para participar de licitações eletrônicas do governo. A partir do dia 11 de maio, a nomeação de um representante legal no país só vai ser obrigatória se a empresa vencer a licitação e fechar contrato. Esta abertura faz parte das medidas de adesão do Brasil à OCDE, à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e ao Acordo de Compras Públicas da Organização Mundial do Comércio. O secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Cristiano Recker, explica que essas mudanças garantem maior concorrência, o que pode resultar em compras mais baratas e de mais qualidade para o governo. Trazendo mais fornecedores para a disputa, nós estamos potencialmente possibilitando que a administração compre em preços mais baratos e com qualidade melhor. Esse é mais um passo nas medidas que nós estamos tomando para ampliação da competição nas compras feitas pelo governo federal. então isso está em linha com a nossa diretriz de abertura, de adesão ao CDE, de adesão ao acordo de compras públicas da OMC. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. Com a produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Governo Federal Pátria Amada Brasil Brasil. Legenda Adriana Zanotto